Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro vídeo aí de 2023, quem sabe esse ano, não consigo trazer vários conteúdos pra vocês. Galera, é o seguinte, estamos aqui com esse A02 e serve pra vários modelos aí da Samsung quando trava na conta Google. A cliente já, como a gente sempre fala, a gente solicita aí a nota de carro pro cliente, o cliente já trouxe o equipamento, eu vou deixar aqui pra vocês um softwarezinho que a gente conseguiu na internet pra fazer esse processo rápido, tá? Então a gente vai abrir aqui primeiramente em emergência, digitar asterisco sustenido, zero asterisco sustenido, ele vai entrar nessa parte de configurações pra teste, tá galera? Então se você que estiver também quisendo trocar uma tela e tudo mais, você consegue fazer os testes aqui. Plug um cabinho aqui, ele vai abrindo a tela do computador. Então eu vou virar aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho mais. Você vai pra tela do computador, clica aqui em Samsung FPTools, vai em Run, clicou, ele vai digitar aquele códigozinho que a gente digitou inicialmente, dá um OK, eu vou mostrar aqui ó, ele apareceu isso aqui ó, tá? Então a gente vai precisar permitir gente, então clica aqui sempre, permitir, e agora, opa, de novo permitir, permitir, e aqui galera, é o seguinte, você vai deixar ele trabalhar sozinho, tá? Ele vai fazendo o bypass aqui, conforme está no lado esquerdo, vai fazer todo o processo aqui. Perfeito, ó, finalizou ali ó, agora ele vai reiniciar, eu vou voltar aqui, pode tirar o cabo, agora é só aguardar ele inicializar. Prontinho galera, você vai deslizar aqui ó, ele já vai iniciar o Android, talvez você vai fazer uma pré-configuração, mas é bem tranquilo, tá? Celularizinho tá um pouco lento, hein? Bom galera, não teve necessidade de fazer essa pré-configuração que eu falei pra vocês, em alguns casos tem necessidade, então você já vê aí que já foi feito todo o processo, a gente vai descer aqui ó, na parte de contas, cadê? Opa, aqui ó, você já vai verificar que não tem nenhuma conta instalada, nenhuma conta configurada na verdade, e tá tudo certo, você viu que foi poucos minutos aí, né? Sem precisar, a gente infelizmente precisa do computador, mas é tranquilo. Então eu vou deixar aí na descrição, vou deixar no primeiro comentário fixado, melhor, vou deixar na descrição mesmo, pra vocês conseguirem baixar esse aplicativo, beleza? Muito obrigado, se você gostou, comenta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e coloca o dia que você fez esse processo e funcionou com você, tá bom? Grande abraço pra vocês e até a próxima, valeu!